...a aula normal não fala, por isso que ele é meu pastor, quando vocês falam que ele lá vai lá, porque ele fica beba do Espírito. Aí ele sabe, fala de outros livros. Você já conversou com beba? Já não? Uma pessoa embriagada? Dois em dez. Né? Não é assim? É, por isso que a gente fala de outros livros, que é embriagado o Espírito. Você sabia que é um versículo na Bíblia que manda você ficar embriagado de Deus? Não sabia não? De outro pra nunca mais esquecer. Efésios 5,18. Diga Efésios 518. Dá para colocar aí Efésios 518? Não visibri a vez com a 51, com a empioca, com uísque, com vodka, mas enchei-vos, dai vazão. Enchei-vos do Espírito Santo. Diga do Espírito Santo. É para você ficar cheio, beber todas, até a saideira, do Espírito. Vira para o seu irmão e diga, eu não sei quanto a você. Mas hoje um barril é só pego. Só pego. Aleluia. Vou ficar cheião de Deus ali. Quem vai? Chega, Aleluia. Chega. Aleluia. Quem pode dizer Aleluia? Aleluia. Agora, você sabe por que nós temos que estarmos cheios do Espírito Santo?